Fala aí, galera! Seja bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago. E na aula de hoje, nós vamos aprender aqui o que é e como calcular a fração geratriz. Bom, gente, antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Então, toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, desafios, questões de concurso público. Então, se você gosta de matemática, quer aprender matemática e tem dificuldade, vem cá, vem aprender comigo. Bom, vamos lá, gente. Fração geratriz. O que é a fração geratriz? A fração geratriz é a fração que vai dar origem a uma dízima periódica. Então, uma divisão que dá origem a um decimal periódico. Então, lembrando aqui, dízima periódica é aquele número decimal que tem a parte decimal infinita e periódica. Sempre o mesmo número. Eu dei o exemplo aqui, 0,4444. Bom, gente, que divisão dá origem a um número 0,4444? Bom, tem duas formas de fazer aqui. Vou fazer na forma teórica, né, técnica, e depois eu vou passar um macetezinho aqui que talvez facilite a sua vida. Bom, como é que a gente resolve aqui? O primeiro passo, eu vou pegar esse número aqui e vou igualar a x. Vou dizer que ele vale x. 0,4444 é igual a x. Perfeito? Só antes, toda dízima eu posso escrever dessa forma aqui. Por exemplo, um tracinho aqui em cima. Esse tracinho identifica o período, que é o número que se repete. Beleza? Então, o primeiro passo, 0,4444 é igual a x. O segundo passo é o seguinte. Eu tenho que dar um jeito de trazer o período, que é o 4, e não o 44, nem o 444. O período é o 4. Eu tenho que dar um jeito de trazer o período para o lado esquerdo, né? Ele está lá do lado direito. Eu tenho que trazer ele para o lado esquerdo. Eu tenho que andar com essa vírgula aqui uma vez. Trazer essa vírgula para cá. E para eu andar, deslocar a vírgula para a direita uma vez, na verdade, a gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 10. Então, multiplicar por 10 é andar uma vez com a vírgula para a direita. Então, quando eu multiplico tudo aqui por 10, eu tenho que multiplicar esse lado aqui e esse lado da igualdade. Então, 10 vezes x vai dar 10x. E 0,44444 vezes 10 vai dar 4,444 infinitamente. Perfeito? Eu sou só isso? Só isso. Agora, eu vou pegar esse cara que estava aqui, de azulzinho, antes de multiplicar por 10, e vou subtrair desse aqui depois de multiplicar por 10. Ok? Vou arrumar aqui a continha. Vírgula embaixo de vírgula. E vou subtrair. Sempre assim, professor? Sempre assim. Ó, 10x menos 1x, 9x. 4 menos 0 vai dar 4. 4 menos 4, menos 4, menos 4, vai dar sempre 0. Ou seja, o que era decimal virou número inteiro. Ok? Bom, 9x é igual a 4. Logo, esse 9 passa lá para baixo, né, dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 9. Essa é a fração geratriz. Essa divisão resulta em 0,4444 infinitamente. Muito tranquilo? Se desse para simplificar a fração, simplificaria, né? Mas essa fração aqui está irredutível. Perfeito. Muito fácil. Beleza? Vou resolver mais essa aqui. Depois eu vou passar o macete para resolver as duas. Vem cá comigo. Acompanha aqui. 5,12, 12, 12, 12. Quem é o período aqui? O período é o 12, né? É o 12, o cara que se repete infinitamente. Vamos lá? Qual é a dica? Primeiro passo é igual a x. Então, x é igual a 5,12, 12, 12, infinitamente. A ideia aqui é trazer o período para o lado esquerdo. Ou seja, quem é o período 12? Então, eu vou ter que andar com a vírgula 1, 2 vezes. Andei 1, 2 vezes. Se eu andei 2, significa que eu tenho que multiplicar por 100. Se eu andei a 3, por 1.000, por 4, 10.000 e assim por diante. Andei com a vírgula 1, 2 vezes. Multipliquei o x por 100. 100x é igual a 512,12, 12, 12, 12, infinitamente. Beleza? Eu repito 3 vezes, 2, 1, quantas vezes eu quiser, tá, gente? Não tem um limite aqui, não, tá? Agora, eu vou subtrair um do outro, né? Vou pegar o menorzinho e vou sacar aqui embaixo. Então, x é igual a vírgula embaixo de vírgula. Cuidado, né? Vírgula embaixo de vírgula. Tem que tomar cuidado. E vamos para a continha. 100 menos 1 vai dar 99x. é igual a 512 menos 5 vai dar 507. Tranquilo isso aqui? Passa o 99 para lá, né? Então, x é igual a 507 sobre 99. Perfeito? Agora, 507 e 99 dá para simplificar, né? Não está irredutível, não. Como é que eu sei disso, ó? 5 mais 7 dá 12 e 9 mais 9 dá 18. Então, ambos dividem por 3. Então, vou dividir esse cara aqui por 3. 507. Vamos fazer a continha aqui, ó. 507. Dividido por 3, baixei aqui, vai dar 1. Sobram 2. 20. Vai dar 6. 6 vezes 3, 2, sobra 2. 27, 9, né? 169. Sobre, dividir por 3, 33. Agora, 169 sobre 33 está irredutível, né? Não dá para dividir por nada mais. Então, essa é a fração geratriz. Perfeito aqui, gente? Muito tranquilo? Show? Então, está aqui, ó. Dois exemplos. Vamos lá para o macete? Deixa eu pegar a caneta preta aqui para diferenciar. Beleza, gente? Vamos lá para o macete. O macete aqui, ó. 0,444 infinitamente. Presta atenção no macete, que ele é bem tranquilo, ó. Eu vou fazer uma linha a partir do número que começa a se repetir, ó. Ele começa a repetir a partir daqui, né? Daqui para lá, ele se repete infinitamente. Então, para o lado de cá, para o lado esquerdo, quem sobrou? Só o 4, né? Menos. Agora, eu vou fazer uma linha a partir do número que não se repete. Quem não se repete? É a partir daqui, né? Daqui para cá. Opa, deixa eu fazer até Jesus, hein? Daqui para cá, ó. Não se repete. Quem sobrou aqui para o lado esquerdo? Só o zero, né? Dividido por... O número que se repete tem quantos algarismos? Apenas um, né? Que é o 4. O 4 tem apenas um algarismo. Então, quando isso acontecer, eu boto só um 9. Pronto. Está aí, ó. 4 menos 0 vai dar 4. Sobre 9. Perfeitamente. Foi? Tranquilo? Já vai uma outra dica, ó. Como é 0 vírgula alguma coisa, né? Vai dar sempre... Isso aqui se repete sobre 9. Se tiver 2 algarismos, sobre 99. Se tiver 3 algarismos, 999. Já vai essa dica aí, tá? Mas vamos lá. Vem cá comigo. Vem cá comigo, ó. 512, né? 5,12, 12, 12, infinitamente. Perfeito? Qual é uma 6? Qual é uma 6? Vou fazer uma linha a partir do primeiro número que se repete, né? Que é o 12, ó. Tá. Fiz uma linha a partir do primeiro número que se repete. Quem ficou do lado esquerdo? Quem ficou do lado esquerdo, professor? Ficou 512. Menos... Eu vou fazer agora uma linha a partir do número que não se repete. Quem não se repete? A partir daqui, né? Quem sobrou para cá, ó. Quem sobrou para o lado de cá? Só o 5. Dividido por... O algarismo... O número que se repete tem quantos algarismos? 12, né? 1, 2. Então, 2, 9. 99. 512 menos 5 vai dar, aqui, ó. Os mesmos 507 sobre 99 que a gente havia feito ali. Beleza, gente? Só isso. Fiz uma linha a partir de onde começa a se repetir. Menos... Fiz uma linha a partir do número que não se repete. Dividido sobre... Sempre contando o algarismo. Você tem 2, 99. Você tem 3,999. E assim por diante. Ok, gente? Quer ver? Vamos fazer aqui mais uma linha? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Só um segundinho. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou fazer usando uma set. Você vai ver. Só que não é difícil. Voltei aqui, ó. Só outro exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenha esse número aqui, ó. 23,444 infinitamente. Beleza? Vamos lá no macete? Rapidão, rapidão. A partir de onde começa a se repetir? Professor, a partir do 4. Fiz uma linha aqui. A partir do 4 começa a se repetir. Vem para cá, ó. 234. Menos. A partir de onde não se repete, professor? A partir daqui que não repete, ó. Aqui não se repete mais. 23. Sobre. O número que se repete tem quantos algarismos? Ó, o 4, ó. Tem apenas um algarismo. Então, apenas um 9. Pronto. Está aqui, ó. 234 menos 23. Beleza? Ó, aqui vai dar 234. Vai dar 201. 211 sobre 9 é o número. A fração geratriz. Viu lá como a seite acaba de dar uma agilizada? Foi, né? Bom, agora só para a gente encerrar aqui, eu queria dividir com vocês. Quando eu tenho uma dízima periódica composta. Uma dízima periódica, ela é composta quando depois da vírgula tem um cara que não se repete. Mas, essa aqui é conhecida como parte não periódica. Então, após a vírgula tem um número que não repete e depois repete-se infinitamente. Dízima periódica composta. Então, professor, é diferente para resolver esse cara aí? Mais ou menos, né? Vamos lá. Primeiro, eu vou pela parte técnica aqui. Peguei um número e igualei a x. Igualei a x tranquilamente. Agora, eu vou trazer o período para o lado esquerdo da vírgula, né? Para o lado de cá. Quem é o período? É o 8. Então, a vírgula anda 1, 2, 3 vezes. Caiu aqui. Andou 3 vezes. O que eu tive que fazer? Multipliquei por 1.000. Então, eu venho aqui, multiplico por 1.000. Então, 1.000x é igual a 1.278,888 infinitamente. Botei um sólido, tá? Agora, eu não posso pegar esse cara e direto passar para cá subtraindo. Por quê? Porque ainda tem esse carinha aqui, intruso. Eu tenho que tirar esse intrusozinho daqui. O que eu vou fazer para tirar um intruso? Vou multiplicar esse número por 1, 2 por 100. Pronto. Tirei o intruso. Multipliquei ele por 100. Andei duas vezes com a vírgula. Ele virou 100x igual a 127,888 infinitamente. Pronto. Tirei o intruso dali. Agora, eu posso tranquilamente subtrair um pelo outro. 1.000 menos 100 vai dar 900. E 1.278 menos 127, aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar 5 e 12 vai dar 11. 1.151, logo, x é igual a 1.151 sobre 900. Tá aí a fração geratriz. Muito tranquilo aqui, gente? Quando tem uma dívida periódica composta, eu tenho um intrusozinho ali. Aí eu acabo tendo que fazer mais um detalhezinho. Se quiser ir numa 6, se quiser ir numa 6, não... Bom, se quiser fazer numa 6, também dá, tá, gente? 1,27888 infinitamente. Beleza? Bom, como é que é uma 6? Vou fazer uma linha a partir de onde começa a se repetir. Começa a se repetir aqui, tá vendo? Então, 1.278 menos... Vou fazer uma linha a partir de onde não repete. Aonde não repete? Daqui, ó. Daqui que não repete. Ou seja, 127. Sobre o número que se repete é o 8, que ele tem apenas um algarismo. Então, coloca apenas um 9. Tá, professor? Mas não acabou. Por que que não? Porque o intruso, ó, tem dois algarismos. O 2 e o 7. Dois algarismos. Os intrusos eu tenho que botar dois zeros. Pronto. Tá aqui, ó. 1.278 menos 127. A gente já fez a sua conta. Vai dar 1.151 sobre 900. Tá aí também usando o marx. Muito tranquilo, gente? Perfeito? Bom, essa aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado da aula. Se você gostou, curte a aula. Compartilhe esse conhecimento com mais gente. Se você ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Tá bom, gente? Valeu. Até a próxima aula. Tchau, tchau.